No domingo, quem encerra o evento é a cantora Ivete Sangalo. E assim nós encerramos esta edição. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde e um excelente fim de semana. Jornal Hoje, oferecimento Óticas Paris. Moda e tudo de moderno em óculos, só na Paris. Música